Vamos matar tudo! Tem bácaras da conta! Tomara que fizeram a mesma coisa de camalhão! Tem muitos, tem que matar alguns mil milhões! Tem que ir embora! Esse negócio é gerado! Ainda dá gosto de falar isso! Ainda dá gosto de falar isso! Vamos sair aqui, tá amor? Esse é o palmo de ponte, né? Oh, patinado! Meu pato! E aí, ramarão! Vou tocar você aqui, ó! E aí, ramarão! Vou tocar você aqui, ó! E aí, povadeiro aqui, ó! E aí, povadeiro aqui, ó! Tá com você, velho! E aí! O mundo pega já, ó! E aí! E aí! E aí! E aí 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 ó cano Ué E aí É E aí E aí E aí Aıı E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.